William, essa abertura do inquérito do Moraes, ele mostra que ele dobra a aposta, não é a primeira vez que ele dobra a aposta, no momento em que ele é alvo, ele reafirma as estratégias que ele utiliza de investigação. Este inquérito, tudo bem, material custodiado e ok, você tem uma motivação, só que ele não pode ser o relator desse inquérito, porque ele é alvo, ele é vítima do vazamento. Não, só por ver na transferência, pelo amor de Deus, eu não estou aqui passando por um jeito nenhum, tecnicamente falando, cai com ele porque seria, de acordo com a tramitação dentro do Supremo, o juiz afeto a esse âmbito. Sim, sim. Não estou justificando, estou explicando tecnicamente porque cai com ele. Sim, sabemos disso. Agora, ele é vítima, ou seja, ele vai julgar, vai relatar, vai coordenar a investigação de algo que ele é vítima. Que é o caso parecido da investigação, do entrevero que teve lá com ele, com os familiares dele no aeroporto de Roma. Ele é um potencial denunciado no limite, no limite, se esses vazamentos constatassem, não vai acontecer isso, mas ele é um potencial denunciado no limite dessa investigação. E tem a questão de sigilo de fonte também, porque os colegas da Folha de São Paulo, na verdade, o Serapiano é da Folha, é uma associação ali com o Glenn, ele pode chegar em quem passou todas as informações para os jornalistas. Eu vejo muito problema ali, nele, de novo, está sob a condução e sob o gerenciamento de algo que ele é vítima, e que ele é alvo, e que ele é potencial denunciado, e que pode chegar no limite também, a descobrir a fonte de quem passou, e também é um princípio constitucional, sigilo de fonte. a fonte de quem passou, e também é um princípio constitucional.